Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A viagem de sofrida, despediu-se da cor Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O homem sério que contava dinheiro parou O farolinho que contava vantagem parou A namorada que contou as estrelas Para o Paravê, ouvir e dar a passagem A moça triste que vivia, calada, sorriu A rola triste que vivia, fechada, se abriu E a minha rada toda se afanhou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Porque estava à toa na vida O meu amor me chamou, pra ver a banda passar Cantando coisas de amor A viagem de sofrida, despediu-se da cor Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O velho cartão se esqueceu a conversar A sentença de nervosso, passou a evolução A moça feia, me abriu, a janela Pensando que a banda não me arrela A moça triste que vivia, me insistiu A nuva cheia de lindos, corrigilhas, franjou E a cidade toda se enfrentou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Mas para meus desejos, não, porque a dor se acabou Tudo o tempo no seu lugar, depois que a banda passou E cada um ao seu amor, em cada canto do amor Depois da banda passar, cantando coisas de amor Depois da banda passar, cantando coisas de amor E a banda passar, cantando coisas de amor